O deputado Roberto Costa aqui no bairro Presídio está fazendo diferente, ao invés de entregar o pescado que é da Semana Santa, ele quebrou o protocolo e trouxe cestas básicas, exatamente pela preferência da população e todas as famílias estão satisfeitas com a doação. Olha, primeiro eu só vim trazer o meu abraço para vocês, o meu beijo, o meu carinho, a minha gratidão a vocês, essa é mais uma ação que a gente sempre faz todos os anos, já é uma tradição, a gente entrega peixe em alguns locais, mas aqui a gente resolveu fazer a entrega da cesta básica, tá bom? O deputado Roberto Costa trabalha sempre para beneficiar a população, o que tem a dizer sobre isso? Maravilhoso, porque ele é muito bom e continua assim, que Deus alumine ele sempre e mais sempre. O Roberto Costa é o deputado maior do Bacabal, Deus dê muitos anos de vida para ele, muita saúde, que o serviço dele seja adiantado há muitos anos. Com muita gratidão a ele, né, que se toda a liderança tivesse esse consenso, essa ética, o nosso país seria melhor, né, e tamo aí, meu irmão, nós não vamos abandonar ele não, o bairro do presidente não vai abandonar o Roberto Costa de forma alguma, entendeu? Porque a gente precisa muito, que isso aqui é uma ceia que vem preencher o vazio do cidadão, né, que período de começo de mês e fim de mês, né, todos nós que tem um pouco sobrando, né, então isso aqui só tem a agradecer a todos e tamo aí, meu irmão. Como é que vai ser a ceia da Páscoa agora? Agora vai ser mais reforçada, né, irmão, chegou a dar uma boa hora, né? Manda um recado aí pra ele. O recado que eu tenho é dizer que esse homem tem um coração imenso, que ele nunca desiste, entendeu, dos seus obstáculos, que as dificuldades vêm, entendeu, as pelejas vêm, mas ele tem que manter o punho que nós cidadãos tamo aí pra apoiar ele, o que deve é. Muito gratificante, porque graças a Deus temos ele, né, pra nos ajudar a nossa comunidade, que é muito carente, e aí com essa sexta já ajuda na Semana Santa, né. O que as famílias falam do Roberto Costa aqui no bairro? O pessoal ama o Roberto Costa aqui nessa comunidade, principalmente porque ele nunca esquece da gente, né, pode ser Natal, pode ser, tipo, Semana Santa, qualquer ocasião ele tá junto com a gente, ele nunca esquece de nós. Manda um recado aí pra ele. Roberto Costa, muito obrigado por tudo. Bairro Mangueira, o deputado Roberto Costa também quebrou o protocolo. Na Semana Santa, ele sempre distribui pescado para ficar mais cheia e farta a ceia da família dos bairros. Aqui, ele está entregando cesta básica, que está chegando em boa hora, porque muitas das pessoas, muitas famílias já estavam à espera. O primeiro lugar é o Roberto Costa. Como é que o senhor vê esse trabalho que ele faz? Importante. Por quê? Tem muitos homens, eles vêm fazendo isso. A vida inteira, eles vêm fazendo isso, pessoal. O que é que a população fala do Roberto aqui no bairro? De bem. Não tem quem fala do mal dele, não. É o único que ajuda. Por quê? Porque o único que está ajudando a pobreza é esse daí, ó. Ele deveria ser o prefeito da cidade, ó. O que é que o povo fala do Roberto aqui no bairro? É só de bem mesmo. É deputado mesmo, ele. Que ajuda os pobres. O trabalho do Roberto Costa na Mangueira é todo... Tanto faz ter eleição como não tem. Todo ano ele está aqui junto com nós. Na Semana Santa, no Natal, Dia das Mães. Ele sempre está aqui com nós. Nós adoramos eles demais. Eu mando um recado para ele aí. Roberto Costa, nove da Mangueira, te adoramos. É porque ele ajuda o bairro da Mangueira demais. E, aliás, todo o bairro. Só ele mesmo. O que é que o pessoal na Mangueira fala do Roberto? Bom demais, gente boa demais. Eu mando um recado para ele aí. Um beijo, um abraço e obrigada. Esse é um trabalho que nós fazemos todos os meses. Independente de chuva, independente do sol, a gente sempre está presente com o povo. E a nossa marca sempre está presente na vida do povo de Bacabal, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de dificuldade. Então, é a forma que nós sempre encontramos, como eu disse, de retribuir tudo aquilo que nós recebemos do nosso povo. E é assim que vamos continuar fazendo o nosso trabalho, sempre dedicando toda uma prioridade para o trabalho da cidade, buscando, através das nossas emendas, atender a nossa população. E é isso que tem marcado, na verdade, essa minha relação com a cidade de Bacabal. Confiança, mas muito amor e muita gratidão. O que me motiva muito, cada vez mais, a trabalhar pela cidade de Bacabal, e trabalhar pelo povo, é exatamente esse elo de confiança que tem entre a cidade, entre a população e entre o deputado Roberto Costa. E isso tem, na verdade, só me motivado cada vez mais para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho. Eu acho que se a gente consegue chegar na Assembleia Legislativa, é com o apoio da população. Se a gente consegue chegar com o apoio, chegar a ter uma grande votação, às vezes, é com o apoio da votação. E eu sou deputado de Bacabal. E é isso que eu tenho procurado sempre fazer. Trabalhar independente de eleição, independente de política. Porque o povo me colocou como deputado. E o meu mandato de deputado tem que ser retribuído para a nossa população, para a nossa cidade. E eu, em todos os momentos, tenho procurado trabalhar exatamente nesse sentido. lutando para que os investimentos cheguem na cidade, como a Praça Zé Veira Lins, como o Parque Ambiental, como a Fazenda Esperança, como obras que são importantes, como a reforma do Colégio Leda, que nós estamos conseguindo agora reformar, como o IEMA, que nós conseguimos trazer, com o apoio também do ex-governador Flávio Dino e do governador Brandão. Então, são várias ações que a gente consegue ser, digamos assim, vitoriosos com a cidade. E isso é fruto desse grande compromisso que nós temos com a cidade de Bacabal e com o nosso povo. E é dessa forma que nós vamos continuar trabalhando.